Ei, é você mesmo! Se tem algo que você não deve esquecer É que você é muito especial Principalmente aos olhos do nosso pai Você é especial Não existe outro igual Deus criou você assim Diferente de mim Você é especial Não existe outro igual Deus criou você assim Diferente de mim Nós estamos aqui no bairro do Turu Na rua Boa Esperança Numa escola comunitária Que na verdade é a Associação dos Moradores do Turu E essa escola comunitária Tem alguns alunos que são de famílias carentes Que moram próximos Então nós olhamos a escola e imaginamos O que nós poderíamos realizar Trazer para essa escola Para um bem-estar melhor Desses alunos, dessas crianças Então nós decidimos vir aqui hoje Com a presença de fonodiólogos De dentistas Nutricionistas Nós também estamos distribuindo alguns brindes Um kit especial Que contém um lápis, uma borracha E uma lembrancinha, no caso um brinquedo Para cada criança Nós também temos o corte de cabelo Que é algo que tem uma demanda muito grande Também temos o pessoal da interação Que está com a pintura no rosto E são várias atividades Nós, Batista, Igreja Batista Betanha Temos nos preocupado muito Com a questão do menos favorecido Podemos classificar assim E são diversas as atividades Que nós temos procurado realizar Para poder estar ajudando Auxiliando a sociedade E o nosso próximo Com o bem-estar E dentre essas atividades Nós temos realizado ações sociais E nessas ações Geralmente nós levamos vários profissionais Profissionais da área de saúde Diversos tipos de profissionais Nós estamos fazendo atendimento ontológico Com aplicações de flúor A gente distribuiu algumas escovas Escovas novas Para as crianças poderem levar para casa A gente fez orientação de escovação Como usar o fio dental Como usar a escova Falamos sobre os alimentos A importância do dentista A importância de certos alimentos Da dieta Da alimentação Então assim Nós já preenchemos É um formulário enorme Já realmente foi um grande número De atendimentos infantis E a expectativa é que Venha mais criança Que a comunidade fique mais presente E a importância é essa, né? De realmente estar trabalhando Na prevenção Porque o flúor Principalmente nas doenças sociais Ele previnha a cara E protege o dente Durante uns seis meses E esse é o nosso trabalho Como dentista na área social Não existe outro igual Deus criou você assim Diferente de mim Você é especial Não existe outro igual Deus criou você assim Diferente de mim Diferente de mim Diferente de mim Diferente de mim Diferente de mim